Música Apareceu na manhã desta terça-feira, dia 5 de fevereiro, o ex-prefeito José Fernandes Zito Garcia da cidade de São Roque. Zito Garcia foi vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade por duas vezes. O Jornal da Economia volta a qualquer momento trazendo mais informações sobre a morte de José Fernandes Zito Garcia.